O diferencial dessa feira é justamente a produção da vida, que é produzir sem agrotóxico e de uma maneira mais igualitária, uma maneira mais comunitária. Esse tipo de feira, se eu não imagino a importância que ela tem na nossa vida, porque é a garantia de renda do que nós produzimos na zona rural e trazemos para este momento, que nós não temos só esta, nós temos a feira na comunidade. Essa aqui, para nós, é muito importante, é uma extra. A gente está bancando um pouco essa estrutura, para as próximas feiras vão ter barracas novas, apoia com o transporte desses pequenos produtores. A ideia é fortalecer essas experiências para que elas possam continuar, agregar mais pessoas, divulgar um pouco mais. Então, a ideia é dar um pouco esse suporte para os pequenos produtores, ter condição de dar visibilidade para a sua produção.